MÚSICA 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 So strong enough A CIDADE NO BRASIL 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 GOOOOOOOL 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 O DO CRUZERO O BAMENGO reclamou a saída de bola A bola não saiu inteira O CRUZERO chega e tem a chance da finalização A BOMBA A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL GOOOOOOOL 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 DIABO NEVES 지가go nébes Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Boa lá na frente com o Thiago Neves, limpou para bater de canhota. Vamos lá, goooool, laço do Cruzeiro. Fica na defesa do Cruzeiro, bate falta junto com o Thiago. Goooool, Thiago Neves. O Cruzeiro se defende, Deté subiu, Ariel Cabral de cabeça para o meio, dá-lhe o toque para o gol. Goooool! O Thiago Neves, 35 minutos, bateu de pé esquerdo. Goooool! Da virada! Diego Rocha saiu, goleiro, pedalou, passou pelo Vitor, pode pintar o braço do Thiago Neves. Goooool! Goooool do Cruzeiro! Goooool! O Pedro Rocha preferiu o toque no freio, voltou o Thiago Neves, lá dentro! Goooool! 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 Goool do Cruzeiro! Goool do Cruzeiro! Goool do Cruzeiro! Gabriel recebendo uma naranha de fundo, fica marcado, procurou alguém, sai o cruzamento para o meio, desvio! Goool! NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO Casting on my promises You know I'm too generous Now I've learned to never help you out Cause I'm done cleaning up your mess Found myself in my regrets